Perceber como é que o trabalho colaborativo e como é que a ideia de construção de uma comunidade, de uma equipa, de que maneira é que parar e pensar em conjunto também é uma forma de resistência social. Nós temos sentido, e acho que tem sido uma sensação transversal aos agentes culturais, de que o público se afasta de uma forma natural dos espaços artísticos e dos espaços que providenciam a cultura, por considerarem que não é um espaço que deve ser por eles habitado. O nosso projeto vem precisamente tentar quebrar com esses preconceitos. Portanto, esta ideia de que eu saí do teatro e não percebi rigorosamente nada é falsa. Às vezes não precisamos só de perceber. Às vezes precisamos do nosso tempo de contemplação a olhar para uma obra de arte e termos aquela hora ou aquelas duas horas só de felicidade e de contemplação. E nós vimos precisamente nesse sentido o espaço do teatro, a utilização do público é necessária. Portanto, sem ele o teatro também não consegue viver. Nós queremos é conseguir que o maior número de pessoas e com histórias diferentes se sintam bem-vindas no espaço. E daí também a questão da importância do recurso ao jogo e a outro tipo de metodologias que permitem quebrar um bocadinho a imagem estática do teatro. De repente eu posso tocar nas coisas, eu posso cheirar as coisas e posso senti-las de uma outra maneira e aproximar-me daquilo que está a acontecer não numa ótica de eu sou o espectador ou a espectadora que está a ver e está sentado ou sentada e que não pode fazer nada, mas se calhar eu posso depois mais tarde tocar, cheirar, conversar, dialogar e perceber que há outras formas de apreender aquilo que aconteceu em cena que não apenas e somente pela intelectualização, que muitas vezes nos leva a dizer ah, eu não percebi nada. Se calhar há outras coisas, se calhar eu até não percebi mas eu gostei do cenário e toquei e a textura disse-me alguma coisa. E tentar perceber de que maneira é que podemos usar esses recursos como a Maria dizia e bem para compreender e apreender aquilo que passa à nossa volta. De que maneira é que o teatro pode ser usado como uma ferramenta para nos ajudar a compreender o mundo e a agir sobre ele também. De que forma é, qual é a minha intervenção enquanto agente de mudança social o que é que eu posso fazer e de que maneira é que a arte me pode ajudar a desenvolver esse lado.